Hoje eu e Nicolas vamos fazer um super desafio, onde aquele que conseguir comprar a primeira fruta física ganha. Basicamente é o seguinte, a fruta física é quando você pega a fruta mesmo na mão que vem a frutinha. Só vale vencer quem comprar. Ambos estamos level 1, zerado, sem nada, começando a contar agora e tem algumas regras. A gente não pode sair do servidor, a gente não pode pedir ajuda pra ninguém, a gente simplesmente tem que arrumar uma maneira de conseguir a fruta. Estamos entendidos, Nicolas? Entendidos, no caso, então pode upar. Tem que upar, né? Porque agora a diferença, porque antes, quando a gente fez esse desafio, a gente só precisava do money, a gente não precisava upar. Agora você precisa de level 50. Então além de você ter que ser esperto pra upar, você vai ter que ser esperto pra conseguir o money. Só que, ó, eu já vou falar que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero saber se pode ir algo, mas faz o primeiro do seu. Eu vou começar como marinheiro. Ah, já sei o que ele vai fazer. Eu tinha pensado nisso, mas eu não vou fazer, não. Tá, eu só falei que eu só vou começar como marinheiro, porque você vai começar aqui e eu não queria ficar no mesmo lugar que você. Mas qual que é a sua dúvida? Então quer que eu comece como marinheiro? Não, eu vou começar. Já falei que eu vou começar. Tá certo, tá certo. Minha dúvida é, pode ir dobro de XP aí? Você fala usar os códigos? Aham, ou bora no seco. No seco aqui é na pura. Ó, 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 ó. Vamos fazer o seguinte. Se o pessoal deixar muito like, a gente faz um sem código. Hoje a gente vai testar com os códigos, mas se o pessoal deixar muito like, a gente faz sem os códigos. Beleza? Beleza, então. Pô, meio tranquilo. Então eu vou lá pra ilha, vou mudar aqui. E quando der a contagem, a gente começa. O João falou que ia mandar a contagem e ele já começou ali a 3, 2, 1... Vai, go, 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 go. Por favor, eu só quero pegar. Valendo. Então já vamos fazer o quê? Já vamos pegar a missãozinha aqui. Não tem o que eu fazer muito. Eu queria fazer umas gambiarras, algumas coisas que eu tô planejando. Porém, eu não vou fazer. Eu tenho algo que eu quero fazer, porém eu não sei se vai valer. Então eu não vou fazer agora. Eu primeiro já vou colocar o código aqui, né? Que eu quero pegar aqui, ó. Anchor. Acho que é assim, né? Tentar. Aí foi, moleque doido. Aí eu já vou juntar aqui, ó. 1, 1, 2. Calma aí. E vou colocar tudo em soco. Todos os pontos que eu ganhar vou colocar em soco. Vou colocar nada em vida. Porque agora, necessariamente, eu acho que não tem necessidade. Mas aqui, ó. Bora. Só finaliza tudo juntinho aqui, ó. O pior é que eu acabo bugando aqui embaixo, na minha mente ficava pequeno. Bora. Ó, vai dar um pouquinho de trabalho, mas não é impossível. Eu já consegui meus bountezinhos aqui, ó. Pega os pontos. Cadê? Coloca 6 aqui. E coloca em soco. Pronto. Aumentou foi só a energia, né? Só aumentou só a energia. Ai, ai. Aqui, ó. É mais fácil eu ficar derrotando eles aqui, né? Tem mais do que ali. Aqui já é 3. Ah, eu só precisava de 2. Nem precisava de tudo isso. Bora. Tipo, o João tem uma vantagem que não é vantagem. Eu acabei começando com 5, que vocês podem ver ali. Eu comecei com 105. E o João começou com 100. Mas é porque eu acabei pegando baú e eu gastei pra comprar um barco. Porque foi um valor exato. Então, tipo, não vai mudar nada, querendo ou não. Porém, só pra dizer. Só pra mostrar pra vocês, caso alguém perguntar. O Nicolas começou com 5 a mais. Foi só por isso mesmo. Agora aqui, ó. Já, já. Eu já vou sair daqui. E já vou comprar um barcão do bom. Sinceramente, eu acho que é coisa de 35 mil, 37 mil. Pra eu conseguir gerar uma fruta. Vai dar um baita trabalho. Então, eu quero ir o mais rápido possível pra ir a do bug. Porque eu indo pra lá, eu já consegui ficar pegando baú. Então, vamos por isso. Eu acho que por falta de mono, aí não vai ser. Então, acho que a necessidade maior vai ser o level, assim. Mas aí, algo que eu tava pretendendo fazer mesmo, também, era vir aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É nesse daqui? É, nesse daqui de fruta. Vim aqui e pegar nem que seja um aquilo. Que é 5 mil. Porque se eu pegasse ela, eu já ficava dando dano em vários. Só que eu acho que não vai compensar. E eu também não sei nem se pode. Apesar que eu acho que pode, mas como eu não tenho certeza... Ó, eu já posso ir pra próxima ilha. Então, eu já vou aproveitar logo pra ir pra próxima. O pior que eu acho que eu vou comprar um barquinho de 300 só. É, não tem pra que eu comprar um mais caro, né? Vamos só pegar desse daqui, ó. Já vamos meter o pé pra ilha do Mamaco. O pior que eu não consigo nem saber se o João vai pra lá ou não. Cara, isso daqui vai me deixar muito confuso. Ai, a música começou. Aqui, ó. Eu já sei onde é, mas eu vou colocar só pra... Só pra gente poder interagir. Cadê? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ih, o João já tá lá no do Mamaco. Nossa Senhora. Ele foi rápido. Ele foi bem rápido. Eu acho que só o tendo até pegar fruta e já fez as coisas. É. Acabou. Compliquei, compliquei pra mim. Tem mais código, mas sinceramente eu acho que com 20 minutos eu já consigo, viu? Usando esses códigos aqui. Bora lá, calma aí. Será que ele já tá aqui? Ah, eu não escutei mais nada. Será que ele tava muito longe que eu acabei escutando? E também não tem um barco dele aqui. É, eu acho que ele não tá, eu acho que ele não tá. Nossa, boa, boa, boa. Então eu tô começando na frente. Já tem seis pontos de novo aqui, ó. Já deixa eu colocar em soco de novo. Eu vou colocar tudo em soco. Porque quanto mais rápido eu derrotar ele, menos dano ele vai me dar, né? Pelo menos é pra ser uma lógica justa. Eu acho. Não sei se vai ser. Mas aqui, ó. Vem aqui, ó. Toma, 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 toma. É, eu dou muito dano, só que também me dá muito dano. Vou ter que enfrentar de um em um. E aqui é bem provável que eu já up. É, já upei. Já vou upar um pouco da defesa também. Que eu já faço tudo de uma vez só. Ele tá pra cá, ué. Nossa, ele já tá aqui. Comprei, couveu. Pra dividir isso daqui. Vou derrotar o máximo possível logo. Já é pra ir pro gorila e logo depois ir já pra ir lá do bug. Cara, aqui vai demorar um pouco, mas dá pra eu sair daqui rápido. Já estou aqui na última do gorila. E mais sinceramente, eu acho que nem compensou upar aqui, viu? A nova missão disponível. Ah, é só o do gorila agora que eu posso derrotar. Calma aí, já upei aqui. Agora deixou upar todo o resto aqui, ó. E já foi todo o resto. Nossa, eu acabei... Eu tô upando errado. Como tá 15 pontos, eu tô upando tudo de uma vez só. Mas aqui, ó. Já consigo derrotar o gorila. Sinceramente, eu não sei quanto demais ele dá. Mas se ele der muito, eu já vou... Já vou aproveitar pra upar nele. É, já consigo derrotar o gorila mesmo. Ai, cara. Eu, sinceramente, eu acho que compensa mais upar aqui do que lá, viu? Porque lá demora muito, muito mesmo. Mas já deixa eu passar aqui, ó. Falta... É, 35 levels. Pelo cálculo que eu tô fazendo. 40... Não, faltava 25. É, 25. Não sei porque eu falei... Não, 26, né? Pelo cálculo agora. Ah, eu fiquei fazendo tanto cálculo que eu me perdi. Dá 9 mil. Beleza. 9 mil eu vou pra 3, 4 levels. Deixa eu ver o do macaco. Quanto dá. Do macaco dá... 2 mil. É, eu vou fazer o do gorila rapidão. Eu acho que dá pra derrotar ele. Facinho, facinho. Facinho, facinho não vai ser. Mas eu vou tentar. Aqui, bora. O João tá numa maca ali. Eu não consigo ver qual o level dele. Mas eu não acho que é tanto assim também, não. Acho que eu tô um pouquinho na frente. Eu espero, né? Porque se eu tiver um pouquinho só atrás, já vai... Que a menina já atrapalha um pouco. Aqui, ó. Já vem pra cá. Eu não pensei nisso na hora. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora ele vai dar o ataquezão dele bolado. Calma aí. Ih, não usou não, ó. Agora eu uso. Ih, aí. Sabia que ele ia usar uma hora. Caraca, ele ficou todo bugadão. Calma aí. Agora eu já usar aqui já pra terminar de finalizar ele. Eu espero que compense, viu? Porque como não demora tanto assim pra derrotar ele também, eu acho que compensa. Mas aqui, eu não sei se realmente vai dar, né? Aqui, ó. Ó, eu tô indo bem até. Eu acho que eu tô indo bem, né? Bora. Eu só quero sair logo dessa ilha. Eu acho que é level 30 ou 35. Nem lembro mais. Batei ele. É, não liberou a próxima ilha. Mas eu já upei 3, 4 levels. Não, eu upei 5 levels. Foi muito mais do que eu imaginei. Agora eu vou fazer o do Mamaku mesmo aqui. Porque é bem mais próximo. Não acho que não compensa eu ficar correndo tanto. Indo tão pra longe assim. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou colocar... Não, calma aí. Aí, eu fiquei escrevendo. 2, eu vou colocar aqui. Aí, aqui. Mais 2 aqui. Aí, eu vou colocar mais 2 aqui. 2 aqui e 1 aqui. Pronto. Pra mim, assim, já tá bom. Tá mais do que perfecto. Perfecto. Aqui, ó. Mamaku. Deixa eu pegar aqui rapidão. Que como também não falta pouco pra eu upar. É mais fácil derrotar aqui. Calma aí que eu tenho que derrotar antes do João também. Bora. Bora. Tomle. Tomle. Calma aí. Deixa eu só ver uma coisa. Tem mais macaco pra cá? Tem. Tem mais pra cá. Eu vou aproveitando pra pegar baú. Que eu tô com muito pouco, viu? Tô ganhando muito pouco dinheiro. Eu vou ter que farmar baú. Como eu vou fazer isso agora, eu também não faço a mesma ideia. Aqui eu já spawno no... Ah, o João já tá aqui. Eu vou no de baixo. Eu esqueci que tem aqui embaixo. Ai, ai. Minha cabeça. Aqui eu já tô ficando sem energia. Ai, ai. E olha que eu tô colocando muito ponto em soco, viu? Só que eu tenho que começar a colocar mais. Acho que deve ser isso também. Calma aí, bora. Pior que tá faltando. Vai demorar um pouquinho aqui ainda, viu? Já liberei a próxima ilha. Então já vamos lá sem enrolar. Vamos embora. Tchau, Joãozinho. Fica aí. Seja... Aproveite muito bem. Eu acabei pegando um... Farmandonei dali sem querer. Sem querer. Sem querer não foi. Mas... Ele tentou. Ele também foi na malandragem uma vez comigo. Então eu também fui. Aqui eu não sei se compensa eu tentar pegar o baú de ouro. Mas não vou não. Vou direto lá pra ilha do bug. Que compensa mais. E pelo que eu tô percebendo aqui. Eu vou ter que upar mais uma vez. No caso upar não. Vou ter que colocar mais maestria. Mais dobro de maestria. Então eu vou ter que usar mais um código. Tipo, não é um problema, né? Porque não vai mudar nada. Usar código aqui ou não. Só vai me ajudar. Porém, eu queria tentar em 10 minutos. Só que eu acho que em 10 minutos eu não vou conseguir. Mas é bom que eu já tô na ilha do bug em 10 minutos. Então, tipo, se o código de XP dá 20. Aí eu já tô chegando aqui. Vai faltar 10 ainda pra acabar. Então eu vou conseguir chegar até o level 30 em 10 minutos. Pra mim é muito bom. Eu acho que eu consegui utilizar bem. E olha o que eu nem fui ruxadão, viu? Se fosse pra ir ruxadão, eu ficava só derrotando o mamaco lá. Mas aqui, ó. Bora logo. Já pega aqui os piratas. Antes de eu derrotar eles também. Já vou fazer outra coisa aqui, ó. Já pegar os baús. Pra dar tempo dele respawnar. Porque eu vou precisar muito, muito mesmo de baú. Então eu já vou pegar tudo aqui, ó. E aproveito já pra ir juntando. Calma aí. Junta esse. Junta esse. Sinceramente eu queria... Ai, calma aí. Junta tudo aqui. Agora eu vou lá pegar o resto dos baús. Eita, eu vou ter que ir por baixo. O que eu realmente queria aqui. Era tipo uma frutazinha, uma bomba. Cara, o paco é uma bomba. Sinceramente eu acho que tá boa, viu? Tipo, não é a mesma coisa que uma logia. Mas ajuda muito. Pelo menos na minha concepção, né? Deve ajudar bastante. Aqui eu já peguei todos os baús de ouro do joguinho agora. Do jogo não, né? Da ilha do bug. Mas é que eu só vim agora aqui e ficar derrotando eles. Que é a única coisa que sobra. Já liberei um próximo ataque aqui também no estilo de luta. E eu nem lembro, pra ser sincero, como ele realmente funciona. Mas eu já vou testar aqui também. Ué, o João veio de quê? Ah, veio de barco também. Eu nem tinha percebido. Aqui ó, deixa eu usar esse ataque. É, é bonzinho. Só que eu usei errado, né? Então aí pra mim não compensou tanto. Sinceramente, eu tô indo aqui ruchadão. Não tô nem aí se eu tô indo de base ou não. Ele tá esperando só eu deixar a miada. Calma aí, deixa eu ver se ele tá miado. Ele não tá ainda. Eu não vou atacar agora não. Ah, ele quer pegar minhas quias, rapaz. Calma aí ó, usar essa agora. Tom Lee. Aqui ó, deixa eu ver se eu consigo pelo menos finalizar um. Não consigo ainda. Porque eu tô muito sem vida. Ele vai vir aqui ó. Eu tô... Ah, não veio ainda. Vou tentar aproveitar. Mas eu tô com muita pouca vida. Então é bem capaz que ele acaba voltando aqui. Ui, consegui. Pronto. Nossa, só mais um. Só mais um. Aí. Calma aí, finaliza. Aí, esse daqui tá com muita vida pra finalizar agora. Aí, finalizei. Ele não conseguiu vir até aqui. Aqui, sinceramente, tá demorando bastante, viu? Eu não sei o que eu vou fazer. Tô quase pensando em voltar pra Ilha do Mamaco. Porque aqui tá demorando muito, muito mesmo. Eu não sei se é melhor pegar de um em um. Como é que eu faço aqui. Mas porque aqui tá demorando demais. Eu acho que eu vou pegar de um em um mesmo. Que pra mim facilita um pouco mais. Espero que facilite mesmo, né? Porque, sinceramente, tá complicado. Aqui tá complication. Bora, calma aí. Finaliza. Tom Lee. Ah. Não vou finalizar, finalizar. Tô gastando muita vida. Eles tão praticamente não finalizando. Só de derrotar dois. É, o que eu vou ter que fazer aqui é ficar indo, tipo, deixar eles me levar. Infelizmente. Não tem muito o que eu vou fazer em relação a isso. Porém, pelo menos eu vou ter que ir derrotando eles pra compensar isso. Calma aí. Vou colocar em soco mesmo, não tô, né? Vou colocar tudo em soco. Boquei tudo. Pronto. Ah, eu tenho que pegar a missão. Já tava esquecido. Já pra eu enfrentar o Brutamontes, falta muito, muito pouco. E eu quero já conferir outra coisa. Calma aí. Se eu já consigo pegar mais baú. Porque eu acho que o João já chamou atenção. Só que ele não tem pra eu pegar ainda. É, complicou um pouco pra mim, viu, isso. Mas já já eu vou ver se o João consegue communications comigo. Pra eu saber como é que ele tá indo, né? Falta pouco se eu derrotar aqui, ó. Já consigo pegar level 40. E já consigo lutar contra os Brutamontes. Não sei se o João já consegue batalhar contra eles. Eu acho que não. Mas se der, ele tá muito, muito avançado. Calma aí. Sinceramente, eu acho que era melhor ter ficado lá nos Mamacos. Tipo, a diferença aqui é muito grande de XP. Só que lá, pelo menos, eu consegui levar mais rápido. Como é que eu não tenho logeia, eu não tenho nada. Acaba atrapalhando um pouco. Mas não é impossível. Calma aí. Ó, aqui, ó. Pronto, pronto. Vou ficar aqui durante um tempinho. Não sei porque eu tô tendo vantagem aqui. Porque não era pra eu ter. Mas eu não vou reclamar de nada, né? Pode vir e ficar aqui, ó. Tranquilinho. Aqui, ó. Vou derrotando ele assim. E, cara, é. Eu vou ter que derrotar aqui. Mas tá chatinho, viu? Tá bem chatinho, sinceramente. Eu queria juntar mais pra derrotar tudo de uma vez só. Só que demora muito. E esse ataque aqui, ó. É muito ruim pra pegar. Tipo, você tem que estar muito próximo. E eu tô nem aí. Eu tô indo aqui de várias vezes. De base, de base mesmo. Porque se eu ficar me preocupando em não acabar morrendo. Eu vou pegar fruta nunca. Eu já vou passar muito, muito rápido assim. Aqui, eu coloco o contador pra saber quanto é que eu dou. Quanto que eu tô dando dano. E quando eu não dou. Tipo, deu pra entender, né? Quando eu acerto o ataque e quando eu não acerto. Só por isso mesmo. Porque, sinceramente. De ajudar, ajudar mesmo. Não vejo por outro lado, não. Aqui, Tomley. Calma aí. Tá acertando, vai. Depois desse daqui só vai faltar mais um. Ó, pelo que eu tô percebendo. Tá cada vez indo mais rápido. Eu espero que realmente seja isso. Porque se não for. Ave Maria, vai complicar pra mim. Deixa eu vir aqui, ó. Vou colocar tudo em soco. Pronto, coloquei. Será que o João tá vindo aqui? Eu espero que não. Aqui, ó. Pronto. Calma aí. Só falta um. Pronto, finalizei. Calma, calma, calma. Já fui 42. Será que ele tá no Brutal Montes? Não, ele tá aqui do lado, ó. Calma aí, ele tá aqui? Ele não tá aqui não, tá? Não, ele já tá lá no Brutal Montes? Caraca, ele evoluiu tanto assim? Em teu pouco tempo? Caraca, eu me compliquei muito agora. Mas eu acho que ele acabou de vir pra cá. Eu espero, viu? Vou finalizar aqui o mais rápido possível. Porque querendo não, aqui já dá muito XP. A diferença é grotesca. Calma aí, ó. Eu quero pelo menos levar um a cada vez que eu for de base. Calma aí. Ai. Esse daqui eu não consigo levar. E é bem provável que ele vá lá derrotar ele, viu? Só de pirraça. Ah, não. Ele tá aqui, ó. Calma aí, ó. Peguei dele. Então, né aí? Peguei bem, meti o pé. Calma aí. Eu acho que ele vai me atrair, não. Ele fez jazz comigo. Só revidei. Só revidei dessa vez. Ah, o pior que foi sacanagem ter feito isso, viu? Calma aí, ó. O código XP já vai acabar. E assim que acabar eu vou tentar entrar em communications com o Joãozito. Aqui, bora. Ai, é. Tá, sinceramente, tá complicado aqui. Tá bem, bem, bem difícil. Mas não tá impossível ainda. Ele tá aqui mais uma vez. Mas dessa vez eu não vou atrapalhar ele, não. Vou só continuar meu percurso. Meu lindo e belo percurso. Calma aí, ó. Esse daqui já tá sem vida. Finaliza. Esse daqui, ó. Calma aí. Eu vou tentar fazer algo diferente com esse aqui. Já acertei mais outro. Ó. E eu vou tentar ficar dando dash e acertando ao mesmo tempo. Porque aí eu acho que eu saio na vantagem, né? É pra eu sair, no caso. Se eu realmente vou sair, já... E eu já não sei. Calma aí. Bora. Tombe. Tombe. Eita véi Maria. Ó, acertei de novo. Calma aí. Tombe. Acertei aí. Consegui levar. Esse daqui eu quero, pelo menos, deixar com metade. Ih, o código já não vai mais funfar. Só vou derrotar... Tentar derrotar isso aí daqui, ó. É, não consegui. O código já acabou. Eu já vou ter que pegar outro. Bora lá que o próximo código eu já sei. Vai ser... Calma aí. Calma, calma, calma. Que eu tenho que colocar ali maiúsculo B. Aqui, ó. U... U... XX. É isso? Não. Eita, eu já escrevi errado. Vai ver Maria. Aqui, ó. U-X-X-Y. Acho que é isso. Vai, 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 vai. Foi. Finalmente. Voltaremos à ação. Calma aí. Deixa eu ver se já tá com baú ali em cima, tá? Não tá ainda com baú. Nossa senhora. Tá complicado. Eu vou ficar com baúzinho aqui. Já consigo derrotar dois de uma vez só? Vou juntar. Ah, tô nem aí. Pra mim, se eu der metade em cada, metade de dano, na próxima vez já finaliza. Aqui, ó. Tom, Lee. Eu dei um hitzão brabo. Mais um brabo. Ó. Eu tô indo bem, eu acho, né? Pois tem pouca vida. Ai. Um hitz só é esse ataque que ele acaba usando. Que aí me complica. Me complica e complica bonito. Mas, tirando isso, tá bem tranquilão. Calma aí, ó. Esse ataque finaliza um. Ai, não tem energia. Calma aí. Calma, calma, calma. Ele já já vai usar o ataque, ó. Ih. Mas usei esse. Usei na frente. Ih, já recuperou o hitz. Eu vou aproveitar, ó. Pra derrotar o outro. Pronto. Eu tenho que aproveitar enquanto eu recupero vida. Já pra ele não conseguir me derrotar nem tão fácil assim. Sinceramente, eu tô colocando muito pontes de soco. Ai, calma aí. Cara, o pior que eu já vou chegar a level 50 e eu não tenho dinheiro pra isso. Eu vou ter que começar a farmar dinheiro. Eu não sabia que o problema seria em si o dinheiro. Isso daí vai acabar me complicando muito. E como eu não posso ficar saindo e entrando do servidor, eu vou ter que ir atrás realmente de baú. Agora, pra eu achar cada baúzinho. Vai dar um trabalho. Vamos trabalhar. Ué, qual o NPC que eu tinha meado aqui? Ah, era esse. Acabei acertando mais dois sem querer. Não tem problema não. A gente derrota. Nós tá forte. Nós tá forte. Vem. Tombele. Vou focar aquele dali primeiro, já pra finalizar. Ele já tá mais fraco mesmo. Aqui, ó. Bora. Tombele. Tombele. Cara, depois disso eu vou começar a farmar que nem louco. Só assim pra eu conseguir mesmo, viu? Calma. Deixa aí. Calma aí que eu vou voltar. Eu vou voltar. Não vou deixar desse jeito não. Vem. Cadê? Bora. 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 Bora, bora. Já vou chegar lá no combo. Tombele. Ih, tem mais um aqui. Me compliquei agora. Agora me compliquei. Deixa eu levar logo outro aqui, ó. Não, 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 não. Uh. Pior que eles me tacaram pra longe sem querer. E mesmo assim acabaram me livrando de um ataque. Aqui, ó. Pronto. Consegui. Esse daqui já deixa sem vida. Já vou pegar a missão novamente. E vamos pra direto. Já peguei a quantia certinha de level que eu necessito. Porém, não tenho dinheiro. E como é que eu vou fazer isso? Não sei. O Joãozinho, eu acho que já conseguiu também a quantia de level certinha. Porém, eu acho que eu tenho mais dinheiro do que ele. E isso vai me ajudar muito. Porém, aonde eu vou conseguir agora o resto do dinheiro? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Eu já sei. Vou pra ilha do Bug. Nossa, não. Calma aí, calma aí. Ilha do Bug não. A ilha do Enel vai ser a melhor ilha agora. Porque eu não consigo ir lá pra cima. Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Não consigo ir lá pra cima. Agora ali não tem como pegar. Essa ilha do Bug eu já peguei. A melhor ilha agora que eu vou ter mesmo vai ser a ilha do Enel. Porque tem um baú de diamante, dois baú de ouro, dois baú de ferro. Pelo meu cálculo agora foi esse. Eu espero que lá realmente seja bom. Eu juntar aqui, ó. Eu nem sei a quantidade de money que eu vou precisar. Vou ir direto. Não, eu acho que eu já consigo, viu? Calma aí, eu acho que eu já consigo girar. Eu acho que é 37 mesmo. Calma aí, bora, 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 bora. Será que eu consigo? Nossa senhora, se eu conseguir vai ficar muito bom. Calma, calma. Eu acho que eu já consigo, não preciso nem de dinheiro. E quando vê ele tá no... Calma aí, ele não falou nada, não falou nada por enquanto. Ai, calma aí, eu acho que eu consigo. Vai, chega, chega, chega tempo. Chega tempo, por favor, que ele não esteja ali. Que ele não esteja ali. Que ele não esteja ali. Ele não tá, ele não tá. Calma aí. Ah, não, ele tá sim. Ele pegou a fruta. Não. Ai, eu tinha a quantia certinha, cara. Ai, tá de brincadeira. Eu conseguia? É 32, eu tinha a quantia. Eu fui muito burro em pegar baú. E aí, meu perdedor? Opa, eu fui muito burro. Você não sabe o que eu fiz. O que você fez? Eu pensei que eu precisava de um pouco mais de dinheiro. Eu fiquei farmando baú também. Então eu perdi muito tempo. Mas quanto dinheiro você tem aí sobrando? Quase 6 mil. 5 mil e pouquinho. Eu tenho 6 mil? Ah, então tu também farmou. Eu também fui farmando baú. Aham. Nossa, sabe? Eu acho que a maior burrada que eu fiz foi ter começado a dar o parada no gorila. Que demora muito pra derrotar ele. Era mais fácil ter ficado uma maco mesmo. Eu acho que você errou em duas coisas. Em ter farmado o gorila lá. E em ter farmado aqui. Cara, eu não sei se tava acontecendo com você também. Mas eu batia nos piratas. Eles não tomavam dano, mano. E olha pra você ter uma noção. Que eu tô com 107 em ponto de soco. Ué? Onde? 107? Eu tô com 133. É. Eu tava colocando em vida porque eu pensei que era isso. Porque eu tava indo de base. Toda hora. A minha estratégia era ir de base toda hora. Só que era pegar os bichos que eu spawnava perto de mim. Entendeu? Ah, inteligente, inteligente. Mas acho que... Ah, 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 ah. Mas minha fruta foi melhor. Minha fruta foi melhor. A minha é mais cara. A minha serve pra upar. E a sua? Serve pra quê? Nem pra ter a PVP, nem pra upar. Ela ainda é feia. A minha é bem mais bonita. Ó, ó. Amor. Acho que temos um vencedor. Eu. E o próximo vídeo vai ser quem pega o level máximo primeiro. 1-2 1-2 3-2 3-2 6-2 4-2